Olha, até pelo menos o final do mês de maio, a chuva que deve cair na região centro-oeste deve vir de maneira não muito significativa, ou seja, não tem potencial para aumentar de maneira expressiva as condições hídricas do solo. Durante os últimos períodos e principalmente na primeira quinzena de maio, foi o tempo firme que predominou na região. Isso diminuiu bastante a umidade do solo, agora os índices ficam em torno de 10 a 20% em grande parte das áreas em amarelo do mapa. Para os próximos dias tem previsão de chuva, só que de maneira geral a chuva não deve vir de maneira tão significativa e também com volume de água mais elevado. É apenas no sul do Mato Grosso do Sul que por conta do avanço de uma frente fria na região sul vai ajudar a manter essas pancadas um pouco mais expressivas. O acumulado de chuva no sul do Mato Grosso do Sul pode alcançar até 50 milímetros em apenas 5 dias. Chuva também um pouco mais significativa no noroeste do Mato Grosso, mas nas demais áreas da região chuva muito fraca e mal distribuída. Ao longo da segunda semana, entre os dias 21 e 25, mais uma vez, é o tempo firme que vai predominar na região centro-oeste. Chove de maneira fraca agora nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul e essa tendência de tempo firme vai permanecer até o dia 30 de maio pelo menos. O sol vai predominar em grande parte do Mato Grosso e de Goiás. No Mato Grosso do Sul até chove, mas são aquelas pancadas de fraca intensidade e que não tem potencial para aumentar as condições hídricas do solo. Então, os pastos, principalmente do Mato Grosso e também do estado de Goiás, que já vêm sendo prejudicados por conta do déficit hídrico do solo, devem permanecer nessa situação não muito otimista ao longo dos próximos períodos.